Olá, topíssimos! Sou o Lessandro Martins. Hoje vou falar com vocês sobre frontoplastia. Sou o Lessandro Martins e muito bem-vindo ao nosso canal. Um prazer recebê-lo aqui. Tenho 25 anos de experiência em cirurgias da paz. Estou sempre nos congressos ao redor do mundo, trazendo o que há de mais novo e tecnológico para você. Se inscreva no canal e compartilhe esse canal com seus amigos. Muitas dúvidas surgem sobre técnicas cirúrgicas, o que realizar, o que existe nesse mundo do terço superior da face. A frontoplastia, em alguns casos, estão indicadas para elevar a cauda da sobrancelha que muitos pacientes nos procuram querendo realizar blefaroplastia. E não está indicada a blefaroplastia para aquele paciente que é a retirada da pele e da pálpebra, e sim elevar a sobrancelha, que geneticamente muitos pacientes têm a sobrancelha caída. E com o decorrer da idade, com a perda de elastina, de colágeno, de base óssea, isso, essa parte da sobrancelha vai caindo, dificultando até a acuidade visual, diminuindo o campo de visão. Às vezes o paciente precisa realizar até para melhorar o campo visual. Ok? Bom, outros pacientes, sexo feminino, geralmente, nos procuram para realizar o Fox Eye, elevar somente a cauda da sobrancelha e deixar um olhar mais sensual. Cuidado! Nós temos que analisar face por face. Posicionamentos de sobrancelha são diferentes. É um universo tão grande como o universo da rinoplastia. Nem todos os narizes são idênticos. Nós não temos aqui em nosso serviço um carimbo que todos os narizes são idênticos. Existe uma individualidade em cada resultado. Posicionamentos. Os vetores que existem de cada sobrancelha devem ser estudados. E o importante é você ir até o espelho com o seu paciente, pedir para ele posicionar o que agrada aos olhos dele aquela sobrancelha e assim nós vamos definir o vetor nessa cirurgia. Eu tenho uma técnica de alguns passos que nós observamos no decorrer de nossa profissão que são importantes sedimentar para um bom resultado estético e mais duradouro nessa cirurgia. Então é mais posicionamento de vetores, onde fixar e tudo mais. Volto aqui falando de tecnologia, evolução da humanidade, evolução dos automóveis, dos aviões e de tudo mais, das suas televisões, que hoje são smarts, é um computador praticamente, as televisões que nós temos hoje dentro da nossa casa e nosso trabalho. Com o peso, com a fratura ultrassônica, nós conseguimos fazer dois pequenos orifícios aqui na calota, fixamos aquele fio, dando um resultado muito mais duradouro e longínquo e estético para você, paciente. Hoje, com essa técnica, antigamente eu fazia cinco cortes no couro cabeludo. Hoje nós realizamos dois cortes de cada lado. Esse corte nós trabalhamos por debaixo de uma parte aqui, que se chama periósteo, por cima de uma fáscia temporal profunda, longe do nervo sensitivo e longe do nervo motor, não tendo complicações pós-operatórias. Trabalhamos soltando alguma musculatura, um ligamento que nós temos, que se chama ligamento orbicular, e posicionamos aquela sobrancelha no seu devido lugar. Como eu falei para vocês, o vetor estudado com você, paciente, e com a anatomia da sua face. Outro universo que existe aqui dentro da frontoplastia, que é a redução do tamanho da testa, da fronte. Está em moda, não é algo que foi descoberto agora. Como eu disse no Leap Lift, num vídeo que nós temos aqui no canal, se você não assistiu, volte e assiste sobre esse vídeo do Leap Lift. A frontoplastia já está descrita há muitos anos com redução de testa. Hoje, novamente, com a tecnologia, conseguimos diminuir as forças tensoriais, melhorando a cicatriz, que é o grande temor das mulheres que querem reduzir testas, e os homens também. Cuidado! Não são todos os pacientes com testa grande que podem ou devem realizar essa cirurgia. Um estudo do porquê que essa testa está grande, se ela já tinha desde criança, ou se veio com a idade, a queda do cabelo, você tem que procurar o seu dermato, realizar um tratamento, às vezes realizar um implante de cabelo e reduzir o tamanho da testa. Detalhe, observação. Se for realizar o implante capilar e tem que reduzir o tamanho da testa, o interessante é redução de testa, posteriormente implante capilar. Ok? Muito importante isso para vocês. E essa redução de testa, como funciona? É um corte que nós realizamos margeando a incisão do cabelo, em zig-zag, para ele ficar bem disfarçado. Soltamos essa parte anterior, soltamos um pouco da parte posterior, chegamos o couro cabeludo para frente e retiramos o excesso, o tamanho de pele que nós podemos. Geralmente, 3 centímetros, eu tenho casos que eu consegui 5 centímetros, o que não é muito fácil, isso depende muito de cada paciente. E nessa redução de testa, pode ou não entrar o trabalho de frontoplastia, que é levantar a sobrancelha ou não, levantar a calda ou não, tirar aquela cara de bravo, de sisudo, que às vezes o paciente tem, que são dois músculos corrugadores e próceros, que às vezes nós temos a necessidade de cortá-los, para tirar aquela aparência de cansado, de bravo. Outra aparência interessante, que é que vocês às vezes não procuram, falam, doutor, às vezes o pessoal chega e fala, nossa, você está com o olharzinho tão cansado, porque é aquele sad face, a caldinha da sobrancelha caidinha, que geralmente é genético. Os familiares têm, pode observar que às vezes as criancinhas de 5 anos já têm aquela sobrancelha caidinha, eu na minha família já vi alguns parentes próximos que têm a sobrancelha caidinha, nós precisamos chegar e elevar aquela calda da sobrancelha. Não é uma doença, é algo genético. Sou Lissandro Martins, não se esqueça de inscrever o nosso canal do YouTube, ativar o sininho, topíssimo, e um grande abraço a vocês.